Música Não é inscrito? Inscreva-se no canal e fique por dentro de todas as novidades. Ative o sino e fique por dentro de todas as notificações do canal. E aí, tuleiros e tuletes! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Tulis Racas. E hoje estamos com a parte 14 do nosso detonado Let's Play, ou vamos jogar Soul River 2. Beleza, pessoal? Na última parte, passamos a Forja de Fogo e adquirimos a poderosa e última Soul River Elemental para Razor, a Fire River. Beleza? Eu peço desculpas a vocês, pessoal, porque no último vídeo eu acabei bugando o meu gravador sem querer, que é o Fraps. Ele bugou aqui e foi culpa minha, tá? Então eu prometo a vocês um vídeo muito mais longo do que foi a parte 13, beleza? Então, vamos prosseguir aqui, vamos salvar agora Iannos Aldron. Beleza, pessoal? Me perdoem aqui, tive uma pequena intromissão, como sempre. E agora, utilizando a Fire River, finalmente vamos poder abrir a porta. E o que será que aconteceu com Iannos Aldron? Será que ele ainda tá aqui e foi capturado pelo Seraphans? Então vamos descobrir agora, nesse evento mirabolante agora. Uma cutscene bem importante, pessoal. Então prestem atenção. Pra mim, é a cutscene mais importante de Soul River 2. Não acredito. Olha a surpresa do Raziel. O F.I.P.D. intende burlar-nos vivo. Raziel, nós temos que sair daqui. Lembre-se da espada. Raziel. Não, Raziel. Raziel, talvez esse foi meu verdadeiro propósito. Simples para salvar sua vida, isso é uma vez. Quando eu tomo sua vez. Embrace sua destino, Raziel. Pobre Iannos Aldron. Morto. Por Raziel. Que paradoxo. Quando eu me desculpé do corpo de Iannos, eu fui desculpado por uma sensação de self-loathing tão profunda, que eu não conseguia se desculpá-lo. In that instant, I rejected all that I ever was, and embraced the role Iannos had safeguarded for me so patiently throughout the centuries. I knew then what I had to do. A task for which I was uniquely prepared. I would pursue the Seraphim dogs to their loathsome fortress, and avenge Iannos Aldrin's murder. Mobius would pay dearly for his treachery, and my Seraphim brethren would reap the horrors they had sown. I would retake the stolen Reva, which was rightfully mine. And finally, when all these debts had been paid, I would reclaim Iannos Aldrin's heart from their filthy, unworthy hands. If the heart was truly imbued with the power to restore vampiric unlife, its highest purpose was clear to me. I would restore the heart to Iannos, and thus undo the vile crime committed by my abominable former self. E beleza, pessoal, depois desse mirabolante evento, cara, confesso que a primeira vez que vi esse evento eu fiquei tipo What the fuck is this, man? Porque como? Como? Como que o Raziel Seraphim, humano, foi ele, ele que foi o causador de tudo isso? Foi ele que matou Iannos Aldrin, o próprio Raziel. Só que agora estamos aqui com o Raziel, vampiro, revivido por Ken, né? Porque no começo de Soul River 1, ele era um vampiro e foi trazido de volta por Ken. E só depois que o Raziel, ele descobre a vida passada dele, ou seja, que ele era um guerreiro Seraphim E que foi revivido como um vampiro. E aí ele descobre isso, cara, que ele foi o assassino de Iannos Aldrin. E tudo que eles queriam era o coração de Iannos Aldrin e a espada Soul River dos vampiros. A que suga sangue, não a que suga alma. Pra vocês terem uma ideia. E agora, uma coisa que eu pergunto a vocês. Perceberam quando o Raziel estava lá no topo do retiro de Iannos Aldrin, olhando para a paisagem? Enfim, essa parte da cutscene é mostrada em uma das visões lá em Cronoplast de Soul River 1. Eu percebi isso, pessoal. Então eu vou mostrar pra vocês aí a ceninha que mostra o Raziel lá em cima. E da mesma forma, mostra também o Raziel aqui no 2 do mesmo jeito. Embanhando a Fire River, cara. Então, pelo menos, eu gostei que o pessoal ligou uma coisa à outra do jogo. Eles podem ter esquecido o Turel, né? O Turel no primeiro jogo. Mas pelo menos, aqui eles se redimiram nesse erro. E ainda vai ter muita história. Ainda vai ter muita lenha pra contar ainda com o Turel. Beleza? Mas, não só agora no final do game, como também no The Fiance. E agora, pessoal, nós vamos de volta até o castelo do Serafans. A gente vai em busca da Soul River verdadeira. Então a gente vai ter que voltar tudo isso. Vai ter que vir lá de Ostenheim. Também passar aqui pelo Pântano. Cadê? Passar pelo Pântano. Cadê o Pântano? Vamos ter que passar por Ostenheim. Passar pelo Pântano. Depois, as ruínas subterrâneas. Os pilares. Pra depois chegar aqui no lago. Ao sul. E depois entrar aqui no castelo do Serafans. O quartel general. Então vamos lá. Mas... Ô caramba, ainda errei o pulo. Ô droga. Pera aí. Deixa eu acertar o pulo aqui. Que essa foi foda. Mas... É... Não vai ser fácil, pessoal. A gente chegar até o quartel general do Serafans. E vocês... Ô Razer. Controla o pulo aí, cara. Controla o pulo. E vocês vão entender o porquê vai ser tão complicado. E é por isso que essa é a parte clímax do jogo. E vocês vão entender isso. A gente vai ter que ver com você, little Razer. Então, essas caixas demoníacas foram não apenas o produto do Nosgoth's futuro corrupto. For aqui eles estavam, voltando por cinco séculos para me perseguir. Estas criaturas, que eu suspeito, eram minions das forças desconhecidas que esperavam me controlar. Essa foi a expressão tangível de seu despleasure. Esses daemones foram deslizados como penalidade para minha desobediência. É, Raziel. Esses espectros aqui são os enviados da Voz do Além. Você descobriu. Então, ele que mandou aqueles espectros no futuro para acabar com a gente. Porque a Voz do Além não está feliz com o nosso descobrimento. Que a gente descobriu que Ian Oswaldron foi morto pela gente e que a gente agora quer saber da verdade. A Voz do Além, o Elder God, quer que a gente fique obediente a ele. Quer que faça o que ele quiser. Não que a gente haja por instinto próprio. Então, pessoal. Eu recomendo que vocês usem a Soul River bastante aqui. Porque vai ter muito, vai ter muito desses inimigos aqui. Deixa eu até ver aqui. Eu acho que o caminho é ali. Eles vão aparecer toda hora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vou rolar de novo. Você realmente acha que você pode dizer, Nascoth? Deixe-me te ensinar, pobre Raziel. O louco, meu. Até os espectros estão falando com a gente. Eu não testei se tem como a gente usar o combo infinito aqui nesses monstros. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Mesmo que eu morra... Ah, não. Ah, não. Pera aí. Pera aí, cara. Pera aí. Opa, caiu os frames aqui. Caiu os frames. Ah, voltou. Caiu os frames de novo. Não faça isso comigo, computador. Pelo amor de Deus. Numa hora tão crucial dessa. Não, 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 não. Por favor. Não, ele tá caindo os frames, pessoal. Não sei por quê. Ai. Meu Deus do céu. Ai. Droga. Por que tá caindo os frames desse jeito? Pera aí que eu vou ter que fazer alguma coisa, pessoal. Os frames estão caindo. Eu até pausei aqui, mas não teve jeito. Ele me derrotou. Vou tentar derrotar ele aqui logo. Aê, beleza. Só tem esse menino aqui. Meu, eles me atrapalharam muito, cara. Veio logo três e aí ficou difícil. Aí com o Fraps ainda bugando pra me ajudar. Mas felizmente eu consegui derrotar os três. Mas isso aqui é só o começo, pessoal. Vocês vão ver mais daqueles espectros enviados pelo Elder God por todos os lados, tá? Então não se preocupem que eles vão aparecer aqui de qualquer maneira. Pô, cadê o... Cadê o ponto de restauração que eu não tô vendo? Cadê o ponto de restauração, Razor? Será que tá lá em cima? Ah, tá ali. Rapaz, essa parte promete. Espero que agora dessa vez não bugue, viu, Fraps? Oxe, tem um menino aqui. Ô menino, o que você tá fazendo aqui de guardinha? Você não morreu ainda? Vixe, caiu lá embaixo. Deixa eu sugar sua alma aqui. Sobrou esse menino aqui, cara. Vamos pegar a Fire River, é claro. A River mais forte do jogo. E agora vamos enfrentar mais espectros. Eles vão aparecer aqui por todo lado, cara. Por favor, Fraps, me ajuda. Não buga, cara. Não buga. Por favor. Vixe! Mais guerreiros Serafans? Eu não vou enfrentar eles, não. Eu vou dar um migué, não vou enfrentar eles, não. Vixe! Mais uma barreira aí! Vixe, Maria. Logo esse. Logo esse que é o mais chato. Mais um? Três? E ele é... O savior do Nosloth. Tem o Grandalhão. Não, cara. Razel! Razel, você vai perder pro Guerreiro Serafans. Eu não acredito, Razel. Não acredito, Razel. Você vai perder pro Guerreiro Serafans? Você não pode, Razel. Oh, Razel. Vamos matar logo esse cara, bicho. Sugar a alma aqui dele. Cadê a alma do Grandalhão? Aí, a alma do Grandalhão recupera bastante. Agora deixa eu tentar derrotar o Grandalhão com... Com essa lança, que é bem melhor. Só que vai ter esses meninos aqui. Eita! Isso! Vai lá, garoto. Vai lá, garoto. Tenta derrotar o... O espectro aí. Vai! Nossa Senhora! Nossa! Olha isso! Coitado do cara, mano. Vixe, mano. Deu nem pro cheiro. Deixa eu tentar sugar a alma dele. Ah, não. Ele não vai deixar, não. Vixe, o espectro não vai deixar, não. Vem, alma. Vem, alma. Aí, alma. Agora vem cá, espectro. Vem cá, espectro. Vem cá, espectro. Não, Razer. Rodopia ele, Razer. Aí, Razer. Boa, garoto. Boa, garoto. Isso! Isso, garoto. Como eu te ensinei. Boa, garotão! Grande, Razer. Beleza. Tem mais um espectro aqui. A gente vai ter que derrotar todos. Pufa, ainda bem que o meu fraps não bugou mais, galera. Senão eu tava lascado. Cadê o outro? Tem mais um aqui. A gente vai ter que derrotar. Agora é necessário a gente derrotar. Deixa ele... Vixe, Maria. Baforada de fogo. Acabou com o cara. Vou aproveitar aqui e sugar a alma desse aqui. Vai lá. Isso. Mata ele, porque senão ele vai querer vir atrás de mim. Aí. Boa, espectro. Boa, espectro. Não, não, Razer. Cuidado com a baforada. Aí. Vai, garoto. Isso, garotão. Só rodeou. Rodeou, fatiou e passou. Adeus. Molezinha, cara. Molezinha. Beleza. Finalmente. Agora temos acesso pra voltar pro pântano. Só que teremos mais luta. Esse vídeo vai ser rodeado de luta, pessoal. Vai ser. Não tem jeito. Não, amiguinhos. Não, amiguinhos. Não venham atrás de mim. Não venham. Não venham. Vocês só vão se machucar, amiguinhos. Eita, nois. Olha o tanto aqui. Fudeu. Vixe, Maria. Apareceu os espectros. Agora fudeu tudo, maninha. Fudeu tudo. Aí vem Guerreiro Serrafan. Vem espectro. Aí fudeu, olha. Ih, o Fraps bugou. Caiu os frames. Aí tô na roça agora. Tô na roça. Tô na roça. Não, não. Meu Deus do céu. 4, 5. Aí fudeu. Aí fudeu. Aí fudeu. Vai, Razer. Continua. Continua. Isso, garoto. Isso. Pelo menos vamos derrotar um espectro. Aí, Razer. Boa, garotão. Quer saber? Acho que eu vou fazer a estratégia do covarde. Vou fugir aqui e sogar uma alma. Cadê? Tem mais alma aí? Não. Beleza. Tá na hora de derrotar o outro espectro. Não, Razer. Não apanha não. Não apanha não, Razer. Cuidado a bafurada de fogo. Ferrou. Vai, Razer. Vai, Razer. Vai, Razer. Isso, Razer. Isso, Razer. Boa, garoto. Você tá no limite da sua alma, cara. Vai, 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 vai. Isso, garotão. Boa, Razer. Vem, alma. Ai, não. Os caras vão me matar. Não dá tempo de sugar a alma, não. Puta que pariu. Fudeu. Ah, aqui vocês não me pegam, seus trouxas. Será que eu consigo sugar a alma daqui? Não, tá muito longe. Droga. E aquela alma era valiosa, cara. Puta merda. Eu vou tentar matar esse menino aqui. Ah, tem mais espectros. Ah, não, não é. Essa menina aqui chata pra caramba. Ela só atrapalha. Droga. Tem que acabar logo com esse cara aqui pra poder sugar a alma dele. Senão eu vou voltar pro modo espectral. Rápido. Aí. Agora essa menina aqui. Você... Você vai ser minha vítima também. Cortou a cabeça. Boa, Razer. Uma alminha boa. Mas eu prefiro aqui... Não, eu não quero a espada. A espada não vai me servir. A lança serve. Dá pra fazer a técnica do rodopio. E aí vai tá firmeza. Não, Razer. Você abandonou a lança, cara. Você é louco? Olha a saída ali. Lá perto. Não, 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 cara. Derrubou com a lança. Esse aqui aparenta ser mais forte que o outro. Pera aí. Eu vou tentar derrotar ele com a Fire River. Não dá. Tá fora do alcance. Beleza. Venha, monstro. Não, Razer. Cuidado. Pula, Razer. Cuidado. Ai, meu Deus. Aí. Boa, garoto. Agora é só emendar. Agora é só não parar. Só não dar tempo de reação pra ele. Esse aqui é bem mais forte que o outro. É até maior. Mas morreu. Boa, Razer. E olha só. Esse aqui dá muito. Dá muita vida, cara. Ô, beleza. Ufa, cara. Tá foda. Tá foda. Ainda bem que eu não morri nenhuma vez. Porque na primeira vez o quanto que eu morri aqui não foi brincadeira. Eu tive que ficar indo e voltando toda hora. Indo e voltando. Indo e voltando. Eu já não aguentava mais. Beleza. Um checkpoint aqui. Vamos chegar finalmente no pântano. E aí vai tá de boa. Eu vou tá mais sossegado. Vou poder salvar. Olha só. Mas tem mais Guerreiros Serafans aqui. Eu sei que eu tô com pouco sangue. Mas eu não vou esperar, não. Não vou esperar. Falou, pessoal. Tô indo embora. Tô indo embora. Adeus. Não me esperem que eu tô indo embora. Uhul. Tô indo embora também. Vamos embora. Vamos embora. Não quero saber de nada. Aqui vai direto pra saída. E também vai ter um save point. Se eu não me engano. Por aqui. Ou será que eu já passei? Não. Aqui é o templo. O save point acho que tá pra lá. Tá pra lá naquele caminho. É. Eu acho que o vídeo tá bom aqui, pessoal. Teremos muito mais ação nas outras partes. Beleza? Então, eu vou encerrando a parte 14 por aqui. Eu vou continuar daqui mesmo, desse ponto, tá? E esperem uma longa batalha. Beleza? Porque ainda vamos continuar com várias lutas contra vários espectros. Não vai ser fácil. Então, tu, Lizrakas, vai encerrando a parte 14 por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, pessoal! E aí . Obrigado.